A equipe do canal O Repórter almoçou nesta segunda-feira no Palácio Iguaçu, um evento da Adjore Paraná, onde 54 jornais de todo o Estado se reuniram para conversar com o governador Beto Richa. No final do almoço, conversamos com exclusividade com o governador Beto Richa. Ele falou das medidas tomadas no início do ano e os resultados que já estão aparecendo. Foi um ano muito difícil, onde nós adotamos medidas para o ajuste fiscal duras, medidas impopulares e geraram uma certa insatisfação e incompreensão da população. Nós começamos já em dezembro de 2014, percebendo a forte deterioração da economia nacional, nós já propusemos o pacote de ajuste, que em dezembro previa o realinhamento de duas alíquotas de impostos que estavam defasadas. Em seguida, o momento mais importante, que foi a redução de gastos e despesas do governo. Para você ter uma ideia, nós fechamos o estudo de janeiro a setembro, que é comprovando uma ampliação da receita do Estado em 6% e uma redução de despesas de 11%. Ou seja, cobrando o esforço da sociedade, eu dei o exemplo. Eliminamos mil cargos em comissão, cinco estruturas de secretarias e também gastos de custeio da máquina do Estado em 15%. Isso deu como resultado a elaboração do orçamento para 2016, já entregue à Assembleia Legislativa, que está para aprovar, com a previsão histórica de investimentos de R$ 6,8 bilhões. Para que todos compreendam e tenham a verdadeira dimensão do que é esta cifra, é mais do que os quatro anos do meu primeiro governo somados. Imagina só quantos investimentos nós faremos em 2016 por todo o Estado do Paraná. E lá atrás, quando eu estava sendo agredido pelos meus adversários, quando havia muita incompreensão, eu avisei. As pessoas só vão perceber a urgência dessas medidas que adotamos quando compararem o Paraná, que fez a lição de casa, com os demais Estados que não fizeram. E hoje nós podemos ver. O Paraná pagando o salário em dia. Estamos antecipando, já antecipando, foi pago dia 10 de dezembro, o 13º salário do funcionalismo e vários Estados parcelando o salário dos seus servidores. Não sei se vão pagar o 13º salário. Muitas dificuldades. E o nosso ajuste fiscal proporciona o Paraná hoje ter a melhor situação financeira e fiscal do Brasil. Lá atrás, quando resolvi fazer um ajuste fiscal no Paraná, adotando essas medidas duras, alguns assessores me abordaram, tentando me mover da ideia, dizendo que era ousadia demais. Eu estaria colocando em risco o meu patrimônio político. E eu falei para todos, eu estou decidido a fazer isso. Tomei uma decisão de, entre a minha popularidade e o futuro do Paraná, eu fiquei com o futuro do meu Estado. E a popularidade, como disse Fernando Henrique Cardoso, pode oscilar. O que não pode oscilar é a credibilidade. E hoje podemos ver as pessoas já compreendendo que eram medidas necessárias e que nós tomamos a decisão certa. Governador, além da população compreender, os outros governadores de outros estados estão vindo para o Paraná perguntando como foi feito para fazer nos seus estados e nos seus municípios também? É verdade. Tenho recebido muitas ligações de governadores e prefeitos de capitais, ou mesmo quando estamos em encontros em outras partes do país, muitas vezes em Brasília, eles me abordam para perguntar quais foram as medidas que nós adotamos aqui que garantiam ao Paraná a melhor situação fiscal do Brasil e todos eles com dificuldades de honrar com os seus compromissos. Recebi recentemente a ligação de um prefeito de um Estado do Nordeste querendo saber especificamente a proposta de reestruturação da Previdência, por exemplo. Enfim, medidas aqui que hoje o Paraná tem dado grandes exemplos ao Brasil de uma gestão austera, de uma gestão responsável. Porque hoje não tem mais espaço, mais do que nunca hoje, com esta grave crise financeira nacional. Não tem mais espaço para demagogia, para retórica, para dizer amém a tudo, a todos o tempo todo, para ceder a pressões corporativistas. Hoje o governante tem que ser austero, tem que ser responsável, tem que adotar medidas muitas vezes contra a sua vontade, mas medidas duras e impopulares. Senão, não tem condições de governar hoje. E o senhor é um governador municipalista também. Estivemos conversando recentemente em campo do tenente, o senhor entregando um pacotão de obras, onde um prefeito do PMDB bate no peito e fala este é o meu governador. A questão do deputado Francisco Bira, do PSDB, ele fala este é o meu deputado. Governo que não vê a questão partidária. Nunca fizemos diferença, até porque é obrigação de todo governante governar para todos. Hoje todos os paranaenses são alcançados pelas ações do nosso governo. Não tem mais como no passado perseguição, truculência, bravatas, não mandar dinheiro para municípios cujo prefeito não seja alinhado politicamente com o governador. Isso é coisa do passado. Na visão moderna de gestão pública, não tem mais espaço para esse tipo de comportamento reprovável. Eu tenho, evidentemente, gratidão por todos que me apoiaram. Mas, por outro lado, tenho a consciência que fui eleito para governar para todos os paranaenses. E entendo que a melhor maneira de melhorar a qualidade de vida do nosso povo é investir nas cidades onde eles vivem. Portanto, temos aí uma grande, sólida, estreita relação republicana com todos os municípios do Paraná. Governador, só para a gente encerrar, aquele momento que o senhor, o Chico Santos correram atrás para que a Sumitomo se instalasse em Fazenda Rio Grande. Fazenda Rio Grande encerra o ano hoje falando de mais cinco novas indústrias, momentos necessários que transformaram a vida da cidade. É, com credibilidade nós conseguimos resgatar a confiança com o setor produtivo, que estava abalada. O governo anterior não tinha a visão de privilegiar o investimento privado, maltratava os investidores, não existia segurança jurídica no Paraná. E hoje todos sabem, através do diálogo, de programas de qualidade, como é o caso do Paraná Competitivo, nós atraímos muitos investimentos de empresas e indústrias nacionais e internacionais. Hoje, o Paraná vive o maior ciclo industrial de toda a sua história. Já conseguimos atrair mais de 40 bilhões de reais em investimentos, que geram muitos empregos à nossa gente. O maior ciclo industrial, e segundo o Ministério do Trabalho, somos dos maiores geradores de emprego com carteira assinada. E uma das cidades, dentre tantas, que foi beneficiada com o programa do nosso governo de industrialização, é a cidade da Fazenda Rio Grande, com várias indústrias. Mas a maior delas é a Sumitomo, indústria japonesa, que fabrica pneus, de qualidade e pneus que vão para várias partes do Brasil e do mundo. Para encerrar esse encontro aqui com os donos de jornais do interior da Dijore, o respeito que o senhor tem com todos os veículos do interior. Só voltando ao assunto, essa industrialização que garantimos ao Paraná. Muitos investimentos, ano a ano, do nosso governo. O PIB, a economia do Paraná, crescendo praticamente o dobro do que a economia brasileira. Isso garantiu o reconhecimento do IBGE de que o Paraná assume a inédita posição de quarta economia mais forte do Brasil. É uma demonstração clara de que estamos no caminho certo. E esse almoço aqui com a Dijore, de final de ano, foi para agradecer, cumprimentar, renovar os nossos compromissos com uma imprensa livre, com uma imprensa independente para o fortalecimento da democracia. Canal O Repórter, a notícia da sua cidade.